Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com você que é de RH. Tudo mudou no mundo dos negócios. As equipes já são formadas de uma outra forma. Há autonomia, flexibilidade. A gente pede para as pessoas serem mais criativas. Mas e nós, de RH? O que nós mudamos até agora? Quero ouvir algumas reflexões importantes para você repensar o seu plano. Então fica comigo aqui neste vídeo. Que o mundo está mudando, todo mundo já sabe. Mas estudando mais a fundo as novas práticas de gestão de pessoas dessas empresas de tecnologia que hoje servem muito de referência para nós, como Google, Facebook, a própria Amazon, a gente vê que há muitas diferenças entre a prática atual e o modelo de gestão de pessoas que essas empresas adotaram. Eu fiz uma busca e eu trouxe uma referência de um professor da Alemanha, Armin Trost, em que ele mostra para a gente essa tela que eu vou colocar aí para vocês de como são as ferramentas de gestão de pessoas e negócios tradicionais. Quando a gente olha para essa tela, a gente já sente o peso e como as coisas são quadradas e engessadas. E o mundo e as relações não são mais assim. As coisas não funcionam desta forma. Então a gente montou aqui na consultoria um novo cenário. Uma nova forma de olhar todo esse ecossistema e essa relação dentro das empresas. A primeira grande mudança que eu vejo é a forma como a gente se comunica com os colaboradores. A gente sempre falou muito em RH de retenção, a gente tem que manter, reter esse colaborador dentro da empresa. Mas hoje em dia, as pessoas de forma geral, e aí eu não me resumo a uma geração só, a geração Y, mas todo mundo busca propósito na vida. Então a comunicação das empresas com o seu time muda. Ela sai daquela comunicação de metas, de lucro, de EBITDA e vai para uma comunicação focada em propósito. O que essa empresa vai entregar de diferente para o mercado? Eu tenho um vídeo que eu gravei há pouco tempo sobre a questão de propósito, como a liderança deve comunicar isso. E lá a gente faz um comparativo entre o Uber e o Airbnb. Como o Uber está aí com seus problemas importantes, ele causou uma super disrupção na indústria, mas ele não conseguiu essa questão do propósito dentro da sua empresa. Então ele tem muitos dilemas de cultura, ele tem dilemas de ética dentro da sua empresa. E quando a gente olha o Airbnb, que também foi uma empresa que causou aí uma disrupção na sua indústria, ela tem uma aceitação e um resultado muito mais positivo que o próprio Uber. Isso porque eles focam no propósito, em comunicar para toda a empresa por que aquela empresa existe. Então a minha dica aqui para você, a primeira análise é, como você tem feito as suas comunicações? Como que o presidente da sua empresa engaja as pessoas? Não dá mais para a gente falar de reter as pessoas. A gente tem que inspirar as pessoas e fazer com que elas queiram escolher a empresa que elas estão. Quando a gente vai para a gestão de performance, então, há uma completa revolução. Esse assunto começou há algum tempo com a GE, quando ela decidiu abolir aquele sistema super tradicional que foi implantado lá atrás pelo Jack Welch e que 90% das grandes empresas copiavam o modelo. Hoje a gente vê organizações com modelos muito mais flexíveis. O próprio Google que trouxe e reforçou esse modelo do OKR, que é a definição de objetivos qualitativos. Então você diz para o seu colaborador o que você quer entregar em termos de aspiração, uma meta qualitativa. Muitas empresas têm definido algumas metas estratégicas da organização e depois o desdobramento, o cascateamento de metas, que também sempre foi um trabalho árduo para todo mundo, vira cada área escolhendo qual dessas metas estratégicas ela ajuda a entregar resultados. E aí sim você pode quantificar os seus objetivos-chave em entregáveis. Uma coisa importante que mudou também é a questão do ciclo. Antes a gente falava de ciclos anuais. Você imagina, no mundo de hoje, em que, de repente, um grande player de mercado passa a ser seu concorrente, a gente viu a Amazon fazendo isso em diferentes indústrias, como que a gente vai ter um plano anual, um plano de metas, um plano de negócios, que não seja flexível. Então essa periodicidade das metas também mudou. Na maioria das empresas voltadas para a nova economia, essa recorrência virou trimestral. E por aí a gente vê novas mudanças e flexibilidade na forma de gerir pessoas. Então para que as pessoas possam, de fato, ter mais autonomia, como os modelos ágeis preveem, a gente tem que, de fato, confiar nos colaboradores. Entender que eles estão próximos ao problema e que eles, melhor do que líderes, gestores, diretores, que estão lá longe, vendo as coisas muito por alto, não conseguiriam dar soluções tão boas para aqueles mesmos problemas. Mas para você confiar e, de fato, dar autonomia, você precisa ter uma comunicação muito clara. Então você precisa dizer qual é a diretriz, qual é o norte, qual é o objetivo e o propósito que você precisa que eles alcancem. E aí a gente passa, se eu puder fechar toda essa reflexão, olhando quais são as pessoas que você quer, eventualmente, usar ferramentas de um bônus de longo prazo. São aquelas que entregam resultado no curto prazo? São aquelas de mais alto potencial? Ou passariam a ser aquelas que têm um alinhamento cultural muito mais forte com a sua empresa? Tem muitas reflexões. Nos próximos vídeos eu vou quebrar um pouquinho desse assunto para a gente conseguir aprofundar. Mas a minha grande provocação aqui para você é, você já reviu todo o seu modelo de gestão? Porque não adianta a gente trabalhar aspectos de processos, trazer novas tecnologias, se a gente não está mudando o mindset de todas as pessoas, especialmente dos líderes, que são as pessoas que influenciam muito os comportamentos dentro das empresas. Legenda Adriana Zanotto